Boa tarde, meio-dia e vinte e seis, estamos ao vivo, mais uma semana começa, que bom que você tá aqui com a gente, gente, segundona, é dia de falar de moda aqui no SBT e você com a nossa querida Cora Soares no quadro É Tendência daqui a pouquinho. Tem também uma matéria muito legal com a galera do Universo, gente, que manda ver no rap, viu? Você vai adorar. É claro, é segunda-feira, tem gastronomira e tem muito mais coisa boa pra você. Fica aqui com a gente, a semana só tá começando e a gente tá, ó, com a corda toda. E, ó, já vamos começar mostrando os prêmios novos, né, do SPCAP que estão aqui, ó, semana começou, muda o título, aí começa tudo de novo pra você concorrer, né? No SPCAP, pra você que mora em Aracatuba, em Prudente, toda essa região, tá? Confere junto comigo, ó. No primeiro, no segundo e no terceiro prêmio são 10 mil reais em cada um deles, tá? Depois vem o quarto e grande sorteio que tem 200 mil reais pra você concorrer. E não acabou, tem também o Giro da Sorte com 30 chances de ganhar mil reais. E, gente, o sorteio acontece aqui no SBT dia 30 de maio, tá bom? Não vai esquecer de ceder o direito de resgate pra você ajudar o hospital, combinado? Boa sorte pra você aí de casa. Ó, você já ouviu falar no ro-ponopono? Ro-ponopono-no-pono-pono-pono-pono-pono-pono-pono. Já ouviu falar? Vamos entender direito aqui esse palavrão maravilhoso com o Tiago e a Janaísa. O Tiago, ele é psicoterapeuta, a Janaísa é terapeuta e eles vão ensinar aí um pouquinho do ro-ponopono. Agora falando certinho, acertei agora? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. É o ro-oponopono. Ro-oponopono. Isso. Ro-oponopono. É. Pois é, gente, esse palavrão aí, ó, e eu tô fazendo, viu? Tô fazendo, a culpa é do Tiago e eu tô adorando. E daí eu quis trazer um pouquinho pra vocês aí de casa também. Tiago, explica pra gente o que que é. O ro-ponopono, Mira, ele é uma técnica havaiana que foi criada há muito tempo. E ele tem o poder de ir buscar no inconsciente os nossos traumas. Os nossos traumas, as nossas dores, tudo aquilo que a gente viveu e que ficou registrado de uma forma ruim. Certo. Então ele vai lá, busca, aí quando ele traz à tona, a gente ressignifica isso e consegue se limpar. Então é uma técnica, né? São quatro palavrinhas que a gente vai falando, né? Pode ser feita com o uso do Japamala, que é aquele tercinho. Tercinho. É um tercinho budista, né? Sem contos, acho que era 108. 108. Só que o tercinho, ele é usado pra contar. Você pode contar no caroço de feijão, ou você pode ir fazendo sem se preocupar em contar. Tá. Vamos falar as quatro palavrinhas que eu... Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sou grato. Quatro mantras, vamos dizer assim, muito poderosos, né? Exatamente. É muito poderoso. Porque ele vai lá no fundo buscar aquilo que ficou registrado de uma forma negativa no nosso inconsciente. E é legal a gente buscar isso lá no nosso inconsciente, porque às vezes eu penso assim, tá lá guardadinho no inconsciente, não tá me provocando nada. Por que eu vou mexer nessa ferida, Jana? Por que eu vou lá e vou cutucar isso? É, porque, Mira, muitas vezes é interessante, sim, porque muitas vezes a nossa vida às vezes não anda em algumas questões aqui hoje. Eu fico me perguntando por que a minha vida profissional não anda, por que a minha vida de relacionamento não anda, a minha vida pessoal não anda, por que eu tenho tantos conflitos em relação à minha mãe, por exemplo, à minha família. Por quê? Porque às vezes está exatamente a resposta nesses traumas, nessas situações em que a gente vivenciou, que muitas vezes a nossa mente consciente, ela acaba apagando isso, né? E aí a gente faz através do Ho'oponopono o acesso a esse inconsciente, como o Tiago falou. Então a importância é porque muitas vezes a gente consegue destravar questões que a gente sempre fica se perguntando por que que a gente fica sempre batendo nessa mesma tecla. sempre a gente não consegue desenvolver determinada coisa na nossa vida, determinado projeto. A gente consegue enxergar, né? Exatamente. Porque quando a gente traz esse trauma e a gente consegue, porque ao mesmo tempo, quando a gente ressignifica o trauma, a gente também através do Ho'oponopono, com essas quatro frasesinhas, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, a gente consegue quebrar qualquer vínculo negativo com as pessoas relacionadas a esse trauma. Então a gente intenciona, por exemplo, tudo que isso me significa e tudo aquilo, ou todas aquelas pessoas que contribuíram pra isso, eu agora libero através do Ho'oponopono. Porque às vezes fica aquela coisinha, né gente? Não acontece? Às vezes o negócio lá de trás, você fala, ai tá resolvido, mas fica aquela pulguinha atrás da orelha. Agora vamos falar como é que a gente põe isso em prática, Ti? Como é que é? Qualquer pessoa pode fazer, qualquer horário do dia, a gente tem que fazer intencionalmente, pensando em cada frase que a gente fala, como é que é? É, pode fazer qualquer horário do dia. Se você tem o japa-mala, você começa com a primeira bolinha ali e vai falando, né? Eu gosto muito... Quem tiver um tercinho também pode? Pode, pode fazer com o terço. Aí dá duas voltas no terço da igreja. O terço da igreja católica dá duas voltas no terço. Se não tiver, faz o japa-mala. Se não tiver o japa-mala, faz. Vai fazendo, vai falando. Não importa se não der a 108. Não vai deixar de fazer porque não tem o japa-mala em casa. O importante é fazer... Eu sempre digo o seguinte, tudo que a gente faz tem que ser feito com fé. Com fé, com intenção, tem que ser feito do coração. Mexer lá dentro, né? Mexer, até a oração. É verdade, sim. Às vezes a gente fica falando coisas decoradas e espera que aquilo tenha algum efeito. O próprio terço, né? A gente fica pensando no que vai fazer de almoço. O pai nosso, a ave-maria, que a gente nasce e já aprende. Nem sabe quando aprendeu. A gente já nasce sabendo. Mas se a gente ficar falando isso, você não sabe o que está dizendo. Então, pega lá o seu japa-mala ou o seu terço. Ou se não tiver, faz do mesmo jeito. Então você vai pegar... Eu gosto muito de um jeito de fazer o Rouponopono, que é da Bete Russo. Ela é uma youtuber aí, bem conhecida, inclusive. Ela fala do Rouponopono mágico. Então você vai pegar o tema que você quer trabalhar. Por exemplo, o amor. Tá. Aí você vai dizer o seguinte. Amor abençoado. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Te amo. Sou grato. Se você quer trabalhar a questão do amor. Se você quer trabalhar a sua questão profissional, você pode pegar trabalho abençoado. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Te amo. Sou grato. E aí você vai repetir esse mantrazinho, esse tema escolhido. Certo. 108 vezes. Entendi. Você pode fazer todos os dias. Tá. Se de repente você chegou um dia, ah, não tô afim de fazer hoje. Não faz. Não tem problema nenhum. E, Tia, eu tava lendo esses dias, por exemplo, enquanto você estiver esperando o ônibus. Tá lá sem fazer nada. Em vez de você ficar sem fazer nada no Instagram. Pensando bobagem. Pensando bobagem. Pode ficar fazendo mentalmente? Sempre pode. Na ida pra casa, na volta, no Uber, em qualquer pedacinho do dia? Qualquer momento. Aí a pessoa vai pensar assim, ah, mas eu não tenho tempo. Não vai dar tempo de eu fazer 108 vezes. Tudo bem. Não tem problema. Tá. Faz o tanto que der. O importante é que você vai... E até é legal fazer isso porque você vai pegando o hábito de fazer o roponopono. É verdade, é verdade. Vai chegar uma hora que você tá lá. Quando veja, tá fazendo. Tá fazendo. Ô, Jônia, como é que eu começo a perceber no meu dia a dia que tá dando certo? Que eu tô fazendo certinho? Quais são os sinais que a vida vai dar pra gente? Bom, pela minha experiência, né? Particular e também das pessoas que eu atendo e que eu também indico fazer a prática, você vê determinadas situações destravando, né? Coisas que você não via e começa a destravar. Tá. Você vê relações se harmonizarem. Então, às vezes, por exemplo, uma situação que, vamos colocar, no seu âmbito familiar te tirava muito do equilíbrio, né? Causava um estresse, uma raiva ali muito grande naquele momento. Você vê que acaba, acontece, mas você tem uma outra percepção. Você sente, tem um outro sentimento. Olha que coisa. Então, você começa a ver no seu dia a dia, e o Tiago falou é importante, né? É uma prática, assim como fazer exercício de academia e leva um tempo pra você ver o seu músculo definindo, assim também é a prática do Ho'oponopono, né? É uma prática que você leva pro seu dia a dia. E como ele falou, a gente pode fazer qualquer momento do dia. Então, eu tenho clientes que fazem, tipo, lavando louça e repetindo. Eu tenho uma cliente que ela sai pra correr e durante toda a corrida dela, ela vai mentalizando o Ho'oponopono, né? E aí, como ele falou, existe essa forma da gente fazer com algo específico, mas também existe a forma como você pode intencionar, simplesmente quando você, às vezes, tá com um sentimento ruim. Você não tem a necessidade de saber da onde tá vindo aquele sentimento. Sentiu aquilo. Um dia você tá, às vezes, mais triste, ou tá cometido por um desânimo muito grande, independente da onde vier, da causa específica, faz pra poder liberar. Tá vendo? Então é isso. A gente vai começar a fazer agora. Olha, vou te contar uma coisa. Os dois não vieram aqui só pra bater papo, não, viu? Eu vou colocar os dois na cozinha hoje. E a Cíntia, que é a responsável pelos meus looks, já está na cozinha, aguardando a gente. Olha lá ela, sozinha, coitada, Cíntia. Já estamos indo aí, Cí? A gente vai fazer hoje hambúrguer. E quem será que vai ganhar o melhor hambúrguer no Gastronomira de hoje? Mas, se você gostou do assunto do Rouponopono e quer saber mais alguma coisa, você vai mandando aqui durante o programa, no nosso WhatsApp, que vai aparecer aqui embaixo, as suas perguntas. Ai, Mira, não entendi isso, não entendi aquilo, como é que eu faço? Que mesmo na cozinha a gente vai batendo papo sobre o assunto. Combinado? E pra gente ir lá pra fora, eu vou chamar uma matéria muito legal. A Vanessa. A Vanessinha querida, que já participou do último Gastronomira aqui com a gente. Ela pratica o Rouponopono e ela conta agora o que mudou na vida dela. Vamos ver. Oi, Mira. Tudo bem? Eu também vim dar o meu relato aqui sobre o Rouponopono. Há uns dois anos, dois anos e meio atrás, eu vinha passando por um momento muito desafiador na minha vida. Eu comecei a... Tipo assim, no meu trabalho, tava umas coisas muito desafiadoras, tipo... Tava insuportável a convivência lá dentro. A minha vida sentimental, minha vida financeira tava tudo de ponta cabeça. E eu tava a ponto de uma loucura, de verdade. Gente, eu queria coisas novas, eu não sabia aonde, aonde, o que fazer. Aí dizem assim, que quando uma pessoa não gosta de você, o problema é dela. Quando várias pessoas não gostam de você, o problema é teu. No caso, tinha muita pessoa, por exemplo, ninguém no meu trabalho gostava de mim. E eu falava, meu Deus, o que que eu tô fazendo? Por que que eu quero sair dessa situação? E pra mim, a única forma de mudar o meu trabalho era saindo de lá. E eu não queria sair de um trabalho, sair de um lugar, sair do, sabe, brigado com todo mundo. E eu comecei a procurar ajuda mesmo. Fui atrás de vários psicólogos, onde falava, Vanessa, essa psicóloga era melhor. Eu ia, ela pagava uma sessão carésima, mas eu ia, fui em três psicólogos e falava, Vanessa, você tá bem? Você tá, tá tudo bem com você, né? E eu falava, meu Deus, comecei a ler vários livros, gente. Mas foram, assim, vários livros mesmo. Olha só, entendeu? Eu comecei a ler vários livros pra ver se melhorava, onde eu poderia encontrar a solução pra minha vida. Até que um dia, conversando com uma cliente, eu chorei muito ali, a gente conversando, e ela falou, Vanessa, eu vou te apresentar algo que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. E aí, ela me apresentou rouponopono, eu nunca tinha ouvido falar. Eu nunca fui pessoa boa vibe de ficar, né, meditando, de ficar nada, ainda mais que eu era de uma religião que não permitia esse tipo de coisa, esse tipo de prática. E realmente, foi amor a primeira oração. Foi amor, a primeira oração que eu vi foi sobre o dinheiro. E eu vi que a oração, ela me descrevia inteirinha ali, eu chorava, eu lembro que eu chorei a noite inteira. E de lá até hoje, nunca mais eu consegui ficar um dia sequer sem fazer o mantra. Eu fui aprendendo mais sobre, eu fui praticando mais. Cada vez que eu aprendia mais sobre o rouponopono, mais eu queria fazer, mais eu queria praticar. E é isso, meu relato. Espero que vocês tenham gostado, porque muita gente me pergunta. E eu acho que o conhecimento que a gente tem ganhado, a gente tem que realmente também dar, né, de graça, né. Então é isso, um beijo, Mira, um beijo pra todo mundo aí, ó, amo vocês. A gente também te ama, Vã, muito obrigada, viu, a Vanessa tem um coração incrível, eu adoro essa mulher. Um beijo pra você. E vocês viram só rouponopono na V. Vamos começar a fazer, né, Cíntia? Você tava de olho lá, né? Lógico, eu posso dar um beijo pra você, meu amor. Tudo bem, Mira. Todo mundo que fala aí em casa, Mira, cada roupa linda que você usa. Aqui, ó, quem que é responsável por arrumar tudo pra mim, bonitinho, todo dia, é essa mulher aí. É um prazer, Mira. Prazer, Vinti. Bom, monta a look, ela sabe montar. Agora monta a hambúrguer, a gente vai ver hoje, né? Ô, meu Deus. E os dois ali em cima de você assim, ó. Não, eles tão torcendo pra mim, Mira. Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Com certeza eu. Eu, com certeza. Eu vim pra isso hoje. Vem pra isso. É, claro. Vim pra isso. Só entre. Fim rouponopono pra isso hoje. O que você fez? Hambúrguer. Hambúrguer abençoado. Vitória abençoada. Cíntia, fique à vontade para montar o seu hambúrguer da melhor maneira. Você tem uma técnica aí? Posso ligar? Tenho. Vamos ligar primeiro o forno. Deixa eu ligar aqui pra você que esse fornão, ele é chato. Você vai fazer o que agora? Você vai esquentar? É, eu vou cortar o pão ao meio. Então, só manter aquecidinha. Isso. Tá. Você tem técnica que você faz na sua casa? Tem, a técnica de montagem do hambúrguer, né? Se ela for organizada pra montar o hambúrguer do jeito que é organizada pra montar os looks, gente, não vai ficar uma ponta pra fora. Aí eu vou esquentar um pouquinho só pra tostar ele. Ela disse que não sabia você. Ela enganou a gente nos bastidores. É, tá quentinha. Deixa eu botar no fritar. Tá, pode ser. E aí eu acho que vai ficar mais... Aí. É só fazer uma esquentadinha. Vai ser mais quentadinha. Vai ser mais quentadinha só. Desculpa, né? Cada um faz o hambúrguer do jeito que quer, né? Gente, mudando de hambúrguer pra cachorro-quente, uma das coisas que eu mais estranhei quando eu cheguei aqui no interior é colocar a carne moída e o frango no cachorro-quente, gente. Nossa, que delícia. Nossa, mas não gosta. Não gosta? Não. Nossa, eu adoro. Meu noivo também estranha muito. É? E lá eles falam, é cachorro-quente de salsicha ou linguiça. Aí quando eles chegam aqui eles falam, é que vai fazer cachorro-quente de linguiça ou salsicha? Gente, cachorro-quente de linguiça não existe. Não, isso também não sei. Tá onde que ele é? De literói. Produnice aproveita e manda um beijo, né? Aliás, eu vou mandar um beijo, amor. Vem você aí. Um beijo, um beijo pra sua família aí. E o amor? Me dá biscoito, amor. Vai lá, compartilha, tira foto da televisão, né? Mostra pros amigos que a mulher tá famosa aí. É só pra esquentar um pouquinho, só a mira. Tá, ok. Olha, já tá bem quentinho, já. Uma fome. Gente, participa do programa, manda o WhatsApp pra gente aí. Me fala como que você gosta de comer hambúrguer. Se você faz aí na sua casa, se você monta, se você tem um jeito especial aí, né? De comer, de fazer, de montar, sei lá. Tá, vamos lá. Eu vou passar primeiro os molhos. Você vai usar aqui de novo? Vai, né? Vou, vou usar pra esquentar só um pouquinho o hambúrguer. Não tem pressa. Não tem pressa, você tem 30 segundos. Jesus, tá. Mas é coisa... É, tá tempo. Sem pressa, dois minutos. Só dois minutos. Só dois minutos. Rapidinho. Ó, e o Thiago tá com um olhão em cima do teu lanche. É, eu tô só aqui montando e sentindo. A energia, né? Tá sentindo o peso, né? Vindo de trás, sabe? Eu não queria falar nada, não. A Jana tá quietinha ali, mas ela tá só pensando. Ela tá mandando raios ali. Ela só observa. Só mandando raios. Só mandando os raios. Meu Deus do céu. Deixa eu perguntar uma coisa. O Thiago e Janaísa, good vibes, terapeutas, psicoterapeutas. Mas na hora da competição, como é que é? Eu quero ganhar. Cara, eu sou competitiva. Eu sou competitiva. Eu sou competitiva. Eu quero ganhar, exatamente. Tem ascendente, lua e leão, né? Eu conto com os astros pra ganhar. Pra ganhar. Pra ganhar. Se precisar, a gente faz uma mandinha. Cíntia. Olha, Cíntia, você tá... Peguei o nome dela antes, já. Meu Deus do céu. Fica falando isso, povo acredita. Povê acredita, é. É brincadeira. É brincadeira, gente. Todo mundo do bem. O Thiago só puxou o fio do fogão ali pra desligar. Mas do resto... Ai, não sei o que tá acontecendo. Gente, que fome. Eu só vou colocar o beijo, porque assim, o hambúrguer já tá frito, né? É, a gente já fritou o hambúrguer antes, tá, gente? Só pra vocês avisarem vocês aí em casa. Só pra derreter. Olha que cheiro bom. Nossa, que cheiro bom mesmo. Ai, que delícia. Aí tem a ordem, tá, de montar o lanche. Ah, tem uma ordem? Tem. Primeira é hambúrguer. É alfabética? Não. Primeira é o hambúrguer, depois do queijo. Certo. Depois do presunto. Mamãe. Ai, gente do céu. Eu comeria só assim, já estaria bom pra eu comer, ó, sem o pão. E um tomatinho em cima. Você vai virar? Não, não. Ó, o cheiro tá bom, gente. Já deu pra pegar essa outra aí? Isso. Tá ótimo. Por aqui. Ah, que delícia. Que delícia. Aí... Esse fim de semana foi um... Isso, eu vou fritar um pouquinho o bacon, né? Eu quis fazer um bolo de milho. Mas eu queria fazer... Me ajuda. Você aí de casa. Eu quero fazer um bolo de milho salgado. Sabe? Tipo uma pamonha de forno. Nossa, eu não conheço. Nossa. Só que quando você fizer, eu aceito comer. Jana, eu errei feio. Eu errei feio. O negócio ficou uma... Empatumou? Empatumou, não cresceu. Ficou feio. Daí que eu fiz cortei, empati, às vezes fiz torrada. Aí comi tudo o seguinte, que nem torrada. Mas sabe quando não matou aquela vontade? Por favor. Você em casa, que é boa de cozinha, me ensine a fazer um bolo de milho salgado. Daí eu faço aqui. Delícia, né? Com queijo branco, sabe, gente? Delícia. Olha só esse bacon. Essa fumacinha do bacon, gente. Olha, eu vou te falar em cheiro aqui. Daqui a pouco, se você não enxergar mais nada aí, é por conta da fumaça do bacon, tá? Mas a gente continua aqui, tá bom? Vou até pedir pra abrirem a porta aqui, por gentileza. Porque eu prometo que não vou colocar fogo na cozinha. Pra sair essa fumaça, obrigada. Olha isso. Jesus amado. Meu Deus, o cheiro tá bom aqui, hein? É... Eu não queria fritar o hambúrguer aqui dentro pra não fazer fumaça. Não, sabe o que elas me falaram? Não, o bacon é tranquilo, Mira. Tá sequinho. Rapidinho, frita. Eu queria que tirasse uma foto dessa hora aqui pra falar que a Mira, por exemplo, estava certa. Ô, Tíntia, depois que tá dando uma lavada de cabelo pra ela, ela vai ficar feliz. Ela vai cobrar isso. A roupa nunca mais. Quem fritar o bacon, ela vai cobrar um salão. Daqui. É verdade. Verdade. Ok. Ó, e depois do presunto, né? Eu coloco um bacon. Mira, aí eu vou colocar... Vai fritar ovo? Isso. Aí eu vou colocar um pouquinho de azeite. Tá. Quanto tempo a Cintia tem? Dois minutos, Cintia? Jesus amado. Vamos lá. Gente, ela vai pôr tudo no dela, vocês perceberam, né? Percebi. Aí eu vou quebrar aqui. Dá pra eles verem aqui, né? Vai tirar um pouquinho porque tá muito quente. É um tudão. É, o meu é um chão de estudo. É um hambúrguer tudão. Vou ali. Se quiser tampar, pode tampar, viu? Se você preferir. Não, acho que tá. Eu vou deixar pegar o copo no estúdio. É, os dois estão bem quietos ali atrás porque eles só estão esperando. Dá errado. Dá errado. A Cintia tá abusada. A Cintia tá abusada. Ó lá, ó lá, ó lá. Quis inventar. Quis inventar. Nossa senhora. Você não vai curar essa gema? Ai, que desespero. Não vai curar. Não vai? Ela não vai curar? Não. Ai, Deus. Vai ficar escorrendo o hambúrguer? Ela vai fechar. Gente. Vamos abrir uma hamburguerinha. Vamos, já falei que... Ela teve o início todo do programa pra pensar. Ela fez lá pra só pensar. A gente tá em vantagem. Vocês ficaram lá pensando no Ho'oponopono. Entendeu? E a Cintia só aqui mirabolando. E a Cintia só matando. Eu tava aqui só analisando o que que eu ia colocar. Um minuto, C? Um minuto pra finalizar. Corre. Corre, que ainda tem essa montagem. Tomara que dê tempo, viu? Desligar o cubão. Tomara que não dê tempo, né? Vamos mandar energia pra ela. Jesus amado. Energia positiva. Olha ela. Vocês gostam de ovo mole assim, com a gema mole? Eu gosto. Você gosta? Tem gente que gosta, né? Eu não gosto também. Você gosta, Dolo? Você balançou na cabeça ali. Pois é. Não gosto. 30 segundos. Oh, Jesus amado. Aquela gema mole misturando arroz. Ai, credo. Ai, credo. Olha lá, tá pingando mesmo. Não, eu gosto. Vocês não gostam, gente? Não, eu detesto. Não gosto. Cíntia, parabéns, hein? Meus dois amados. Tá pronto? Ah, eu tô aqui com um pouquinho sujo, né? Passa o paninho, passa aqui um guardanapo, ó. A apresentação é tudo, hein? É, não é? Olha lá. Fica a dica, hein? Fica a dica. Fica a dica. Quem que vai agora? Agora, gente, vocês vão no outro bloco. No outro bloco. Vai a Janaísa, porque é orde alfobética. Sou eu, orde alfobética. Sou eu. Gente, no próximo bloco também tem o quadro É Tendência com a Cora, tá? E você vai adorar o tema de hoje. A gente volta já, já. Antes disso, pode fechar aqui, ó, no hambúrguer da Cíntia, que tá demais. Ó, ficou um x-tudo. Coloquei tudo aqui. Gente, puro bacon. Puro bacon. Bom, né? Daqui a pouquinho a gente já volta lá pra fora. É a vez da Janaísa fazer o hambúrguer, tá bom? Mas antes eu vim aqui pro estúdio, porque tem um recadinho da Unify pra você. É um recado muito importante. Pra você que sonha em cursar o ensino superior e trilhar o caminho do sucesso profissional. E pra você também que pretende cursar uma outra graduação ou se especializar em um curso de pós. A Unify é referência regional em todas as áreas de atuação. Humanas, exatas, biológicas. E além disso, hoje ela é considerada uma das maiores instituições municipais de ensino superior do Brasil. São mais de 30 cursos, gente. Mais de 7 de pós-graduação. E logo terá o orgulho de formar a primeira turma do curso de medicina. Vamos ver? Mais do que nunca, o mundo precisa de você. O seu futuro é aqui. O seu futuro é agora. Vestibular de Medicina. Reserva de vagas 2021. Provas 26 de julho. Inscreva-se. Unify. Adamantina, São Paulo. E por falar nisso, a medicina da Unify é reconhecida pelo Conselho Estadual de Educação de São Paulo. E todos os esforços são direcionados para oferecer o que há de melhor em estrutura e aprendizado. O que resultou em parcerias, como as feitas com as Santas Casas de Adamantina e também de Aracatuba. Entra no site deles, unify.com.br. Pesquise sobre o curso que você tiver interesse. Ou entre em contato pelo telefone 183502 7010. Não perca tempo e seja o universitário da Unify em Adamantina. Muito bem. Segunda-feira é dia dela. Aqueles olhos azuis maravilhosos. A Cora. No nosso quadro é tendência. E qual será o assunto de hoje, hein, Cora? É tendência. Oferecimento. Cora Soares. Moda, beleza, lifestyle, negócios e, claro, tudo que é tendência. O mundo é delas, das estampas. O é tendência de hoje. A gente faz uma viagem pelas estampas e eu vou te ensinar como combinar cada uma delas. Seja para trabalhar, seja para o seu dia a dia, seja para uma festa. Agora não está podendo ter festa, mas a gente faz a festa dentro de casa, né? Vou te mostrar quais são as combinações mais bacanas e vocês vão ver quantas possibilidades. Dá para usar xadrez, flor, dá para misturar, dá para fazer o famoso mix and match. Já ouviu falar nesse termo? É quando você mistura estampas muito dispostas, muito diferentes em uma única composição. Trouxe aqui o meu girassol, que é o meu símbolo máximo para poder falar das estampas. Vamos ver? Bom, e agora eu separei cinco looks para vocês verem como combinar as estampas. Vamos ver? Ui! E aí? Gostaram do meu abacaxi? Esse não é aquele que é ruim de descascar. Esse é um abacaxi excelente. Olha que bacana essa composição. Gente, eu sou muito fã das frutas. Eu acho que nada mais represente tropicalidade do que frutas, pássaros. Dá para usar um vestido assim no meu dia a dia, mas muito. Especialmente que a gente vive num clima quente, né? Então essas cores, essa mistura, elas criam uma potência tão grande que a gente, por onde passa, transmite alegria. Não é delícia? Eu sou fã das estampas. Vamos para o próximo? E aí? Gente, mistura de gel print com cor, com margarida. Vocês sabem o que é estampa gel print? É quando você mistura um geométrico, né? Que dá essas formas mais inusitadas, assim, para qualquer tipo de produção. E aí, ó, eu consigo misturar com uma flor, essa margarida, né? Que vocês estão vendo. Tem mais um efeito caleidoscópico aqui. Gente, muita coisa num vestido só você usaria. E por que não? Sabe uma super ocasião que fica incrível você colocar um vestido assim? Se você for a um evento, por exemplo, quando eles voltarem, tá? Que ainda não voltaram. Então quando eles voltarem, você pode usar. Ou se você quiser fazer um estilo aí no seu espelho, caprichar na sua selfie, que tal uma estamparia assim? Para o trabalho, dá muito bem. Gostaram desse vestido? Vamos para o próximo? Xadrez. Não poderia faltar na minha wishlist aqui hoje, né? Nessa lista de desejos sobre as estampas. O xadrez. E vocês estão vendo que eu trouxe um xadrez bem animadinho, né? Ele é todo saidinho nas cores, fugindo um pouco daquele tradicional, né? Dá para a gente usar ele para o trabalho? Muitas pessoas me perguntam se dá só para usar o xadrez no trabalho. O xadrez é uma estampa atemporal, democrática, que eu posso usar para o meu lazer, eu posso usar sim, obviamente, no meu trabalho. E vejam que como ele tem... Esse aqui eu usei duas partes no xadrez, mas eu também posso coordenar um conjunto assim, com partes lisas, ou de baixo, ou com uma super t-shirt, ou uma camisa, quintal, ou colocar um salto, colocar uma flat, dá sempre. O xadrez, ele é para todo momento, seja no inverno, seja no verão, ele sempre vai estar presente na minha cartela de estampas. Vamos ver o próximo look? Yes! Nós temos estampa de banana! Pois é! Vocês sabiam que a década de 80, né? Ela foi a grande representatividade, né? Dessas estampas de fruta. Quando a gente ia lá no armário, né? Quando a gente era criança, eu fui criança na década de 80, tá? Então, quem está me assistindo, por favor, fingam que estão se identificando comigo. Mas, na década de 90, elas voltaram e agora elas são hit, tá? Seja uma banana, seja também cerejas, né? A gente tem visto bastante pitanga, tudo que é do nosso meio aqui, né? Do Brasil, tudo que é muito tropical, sempre vai, mas sempre volta. E agora elas voltaram, ó, numa estampa todinha só para elas. Preparadas para o nosso último look? E voilá! O nosso último look é muito confortável e também tem essa pegada, vocês estão vendo que tem uma leve pegada de alfaiataria. Posso trabalhar? Lógico que eu posso, gente. Eu estou de body, que é hiper, mega conforto, né? Eu acho que para o seu dia a dia. E está vendo que ele é uma cor neutra, né? O preto não tem erro. E aí eu misturo com uma mega estampa embaixo. Dá para eu trabalhar no meu dia a dia? Muito claramente. Eu posso trabalhar assim. Algumas pessoas vão olhar e vão falar, Nossa, mas ela está abusada nessa estampa. E quem não quer uma super estampa abusada? Pois é, gostaram dessas dicas sobre as estampas? Viram como elas invadem o seu dia a dia de um jeito gostoso, de um jeito fluido? Gente, vamos por mais leveza nessa vida? Vamos por mais looks coloridos? As estampas estão aí para você usar da forma como você quiser. Eu falei algumas dicas, mas não tem regra não. Usa e abusa. Gostaram das dicas? Estão com dúvida? Manda para cá, está aparecendo aqui. E claro, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. O É Tendência volta na semana que vem. É Tendência. Oferecimento. Cora Soares. Moda, beleza, lifestyle, negócios e claro, tudo que é tendência. Cora, linda, um beijo para você. Olha aqui, falou de estampa, falou Emira Felizola, olha que vestido lindo. Parceria nova, né, Cintia? Da L'Amour Store, começando hoje aqui com a gente. Gostou do vestido? Estampa é a minha cara também, né, Cintia? Noi. Sua também, Jana. Nossa, demais. Também adora, né? Adoro. Muito bem. Vamos ver quem está com a gente no WhatsApp aí, pode pôr no ar. E aí, Gabi, tudo bem? A Gabi fala de Palmeira do Oeste. Oi, Mira, aqui é a Gabi. Já estou com água na boca. Ai, Gabi, peraí, é a Gabizinha? Ai, é a Gabizinha, filha do Rodrigo. Gabi, um beijo, linda. Agora que eu vi, a tia não enxerga de longe. Um beijo. Irineu, de Arasatuba, adorei o X lambança da moça. Já puseram o nome no seu X. Colocaram, ai, eu já gostei. Irineu, X lambança, vamos colocar nome nos três? Me ajuda, Irineu, vai mandando aí. Daqui a pouco você vai mandar o nome do lanche da Janaísa. Vamos ver quem mais? Zenaide de Birigui, boa tarde, Mira. Seu programa é nota 10. Toda vez que estou em casa, não perco. Ah, Zenaide, que bom, fico muito feliz. Um beijinho grande pra você, viu? E pra Birigui também, tá? Ai, ai, tudo isso foi pra deixar a Janaísa um pouco mais calma. Sim. Você costuma cozinhar, Janaísa? Não. Gosta da sinceridade? Não. Não, nada? Não, nada. Nada? Não, arroz. Ai, food todo dia? Não, arroz, brigadeiro, pipoca, são os meus pratos principais. Mas aí você faz o arroz, você come o arroz com o que? Brigadeiro. É, aí a panela elétrica faz. Entendi, tipo uma salsicha. Tipo nuggets. Tipo nuggets. Exato. Então vamos lá, vamos tentar hoje, quer que liga o fogão já pra você? Eu quero que liga. Tá. Falando aqui que já estou fazendo propaganda do meu hambúrguer, eu vou usar uma técnica assim pra deixar ele mais leve, só das energéticas, quem comer vai ter uma energia mais fluida, tudo vai fluir, entendeu? Então eu vou começar fazendo. A propaganda é a alma do negócio, né? Gente, ela não sabe o que fazer e jogou essa pra ver se a gente... Eu vou começar fazendo esquentando o meu pãozinho, que eu gosto de pão prensadinho. Tá molinho esse pão, né? Tá. Tá um pouco complicado. Tá molinho, tá bem molinho. Mas eu vou tentar aqui. Tá aqui no negócio de fritar? É que a gente comprou o mês passado e não rolou o gastronomia do mês passado e a gente guardou pra hoje. Tá no fritar aqui? Tá no fritar. Ah, então tá. É aí mesmo? Você quer? É aqui, né? É. É. Bom, acho que é. Eu acho que é também, não sei também se fogão é louco. Porque assim, eu não sou muito, né, assim, eu e fogão... É, tem fritar, cozinhar, aquecer, mas o aquecer é muito leve. Não, é fritar mesmo. É o fritar mesmo. Isso. A gente frita o pão. Pão é nosso, faz se a gente quiser do pão. Você aí que tá me vendo, né? A gente dá aquela prensadinha no pão pra ficar bem... Como chama o seu amorzinho? Tá te vendo mesmo? Caio. O Caio. O Caio. Isso. É muito amor, né? Porque cozinha não é. Caio cozinha? Caio cozinha. Caio cozinha muito mais. Ai, graças a Deus, alguém salva nessa casa, né? Exatamente. Não tô falando que mulher tem que cozinhar e homem não tem que cozinhar. Não é isso, gente. Tô falando que alguém tem que cozinhar. Alguém tem que cozinhar. Porque a gente tem que se alimentar. Isso. Então aqui, ó... Já tá ficando pretinho. Isso. Eu dei uma prensadinha pra ficar crocante. Certo. Tá? Vou trazer ele pra cá. Certo. Vai usar mais o fogão? Vou usar o fogão. Ai, ai. Vou partir o meu pãozinho agora, ó. Tá crocante já. Não sei não, hein? Quem tá me acompanhando... Tá ficando ruim pro seu lado, Tiago. Já tem meus planos aqui. É. O mundo ser a primeira é isso, né? Nada, mas você já garantiu o teu aqui, ó. Você já garantiu. Uma casquinha aqui. Esse baconzinho aqui, ele tá me olhando, gente. Gente, eu vou pôr maionese. Vai ser a base, tá? Do meu molho aqui, das minhas... Eu vou desligar o fogão só porque o chão tá ficando muito quente. Depois eu ligo de novo. Tá. Você viu o conversinho, né? É, né? É. A gourmet, né? Conversinho. Ela não fez nada até agora, mas já falou pra caramba. Aqui, ó. Vai ser a base do meu molho aqui, a maionese, gente. Sim. Espalha bem bonitinho, tá? Vai dar certo, já. Vai dar certo. Vai, claro que vai, gente. Os astros estão do meu lado. Ixi, então... Coitada dos astros. Meu Deus. Ai, um astro. Tanta coisa pra se preocupar, né? Bom, agora... Vai preocupar com o hambúrguer da Jana. Eu quero só aquecer. O que você quer? Eu vou... O que você vai fazer? Eu vou colocar tomate. Tá. Tomate? Tomatinho. Jesus do céu. Aqui? É. Tá. O hambúrguer é dela, né, gente? Ela faz o que ela quer, né? Concorda? É, eu quero uma coisa bem gourmetzinha. Ela tá fritando o tomate. Tá fritando o tomate. Não é fritando, é aquecendo. Aham. Aquecendo o tomate. Pra ficar bem gostosinho. É, porque ela vai fazer um molho, né? Pois é, gente. Eu tive uma intuição no intervalo. Ah, entendi. A gente vende tudo na televisão brasileira, né? Eu tive uma intuição. Pode desligar. Desligar, amiga, aqui, por favor. Pode apertar esse primeiro. Aqui. Isso. Só pra aquecer. Gostei, gostei. Eu gosto de tomate, assim. Eu faço isso com o arroz, sabia? Pra não ficar... É, você já fez? Muito gelado, sabe? Faz o arroz, daí você põe numa frigideira tomate, pode pimentão, bastante cebola, e aí você joga o arroz lá dentro e faz aquela normal. E a cebola que faria toda a diferença. Pois é. Mas aqui a gente é contra cebola. Ah, entendi. É, a gente não usa cebola. Não, mas a gente usa o que tem, né? É. Por favor. Tá tudo certo. Tudo certo. O hambúrguer aqui já está fritinho, você vai dar mais uma toladinha. Uma aquecidinho. Tá, pode apertar aí mesmo. Isso. Acho que já está até bem quentinho, ele não vai... Tá bonito esse hambúrguer, hein? Será que é a minha fome que está grande? Tem mais? Vai sobrar pra gente almoçar? Deus é pai. Será que está? Acho que já. Já foi? Já. Tá. Vou por que... Sei lá, né? O hambúrguer é seu. Acho que desligou aqui, eu acho. Desligou? Vou colocar... Olha lá, Cíntia. Copiando. Copiou, minha ideia. Eu só estou aqui quietinho observando. Copiou a sua ideia. Olha. Ela vai pôr dois ainda. Dois queijos, viu? Eu vou pôr dois. Só porque a gente falou, porque ela estava indo pegar o presunto. Isso. A gente falou. Não, eu vou pôr presunto. Não gosto de presunto. Vou pôr aqui. Três minutos, já. Tá, eu já estou finalizando. Tá. Porque como eu falei, é mais leve pra fluir a energia. Ah, tá, tá. Tá? Pra fluir bem a energia da pessoa que vai comer. É, a gente pensa nisso, né? Quando a gente compra um hambúrguer, né? A gente fala, eu queria comer um hambúrguer hoje porque eu queria fluidez. Energética. Energética. Gente, aqui eu vou colocar um alfacezinho. Tá? Aham. Tá bonito, tá bonito. Isso. Isso. Vou fechar aqui. Ah, meu Deus. Não vai ter bacon e presunto porque eu acho que não flui muito a energia. Entendi. Por causa do porquinho. Ah, porque eu acho que combina mais, assim. Tá. Você quer pegar uma bolaná pra limpar o prato, ó? Eu quero. Uma coisa mais, tipo... O teu lanche é aquele pra comer dois? O meu é pra comer dois. Ou assim, gente, vamos pensar. Vamos pensar aqui comigo, ó. Acabou de sair da praia. Tá numa vibe super aqui, ó. Acabou de... Sabe? Saiu do mar. Foi ali no seu... Naquele quiosquinho. Ah, eu quero uma coisinha leve. Só pra tirar a fome aqui. O que que você vai... Saiu do mar. O que que você vai escolher? O hambúrguer Good Vibes da Jango. O conversero do conversero da Jango. Então tá, esse aqui como é que é? O hambúrguer Lambança. Lambança. Né, que o Irineu falou? Meu Deus. Esse aqui é o hambúrguer Good Vibes. Good Vibes. Gratidão. Você, meu amigo de casa, qual você comeria? O Lambança ou o Good Vibes? Hum? Hum? Pense na sua energia. Pense na sua fome. Ai, gente, eu adoro escoce. Conversero, não é? Pense na sua fome. Pense na sua energia. Marketing Good. Agora você já teve a ideia de... Você está navegando. Agora eu vou ver. Como que vai? Tá fácil? Deixa comigo. Tá fácil? Vocês vão se surpreender. No próximo bloco, então? É isso? Ai, ai. Já volto já já com mais gastronomia. Não sai daí. Agora, umas seis. Já estou de volta com o SBT e você ao vivo. E agora eu vim no estúdio para conversar com você sobre o Saúde Cap. Você que mora em Rio Preto e região, confere só os prêmios junto comigo. No primeiro, no segundo e no terceiro, são 10 mil reais em cada um deles. Depois, no quarto e grande sorteio, 200 mil. Gente, 200 mil para você concorrer. E tem mais, hein? O Giro da Sorte com 30 chances de ganhar mil reais. O sorteio acontece aqui no SBT, dia 30 de maio. E não esqueça de ceder o direito de resgate para ajudar o Hospital do Amor. E boa sorte para você aí de casa. Agora, eu quero saber se o Tiago está preparadíssimo, porque eu estou indo lá para a cozinha e é a vez dele. Quem será que vai ganhar o Gastronomira de hoje? Está preparado, Ti? Estou preparado, Mira. A disputa aqui está feia, né? Vários tipos de hambúrgueres. Vamos ver o que eu vou... Estou bem ansioso para saber o que eu vou fazer aqui. Vamos ver o que acontece. Deus me ajude. Ela lá pediu para os astros. A Cíntia fez como se não houvesse amanhã. Eu já coloquei tanto que tinha direito. Ok, agora é a sua vez de... Vamos ver o que acontece. Fique à vontade. Posso começar? Pode. Vai usar o fogão? Vou. É um liga e desliga esse fogão. É porque ele é muito forte, sabe, gente? Então, por isso que eu fico nesse liga e desliga. Pode pôr no fritar. Adorei isso, porque é uma graça. Uma graça, né? Só que ele é muito rápido, muito rápido, sabe? Delícia. Eu vou pegar com a mão, gente. Pode pegar. Está de luva. Casa é sua. Oh, meu Deus do céu. Que bom que vai sobrar um ali para mim. Se o Thiago não usar dois. Se o Thiago não usar dois, meu almoço está garantido. Não, vou usar um só. Que nada, eu trouxe estrogonofe. Ontem eu fiz estrogonofe à noite. Está gostoso. Ai, mira, a filizola levou a marmita. Meu mundo, pai. Vai comer um hambúrguer. Ai, ai, ai. Nossa, Thiago. Agora eu senti... Nossa, agora eu falo na língua. Gente, mas não é de economia, não. Rei da selva. Taca de novo. Ai, meu Deus. Joga aqui, ó. Ai, meu Deus. Olha o que eu fiz. Ele cozinha tão rápido, porque se ele cozinha devagar, André... Pode ir com calma, viu? Calma, viu? Calma, calma. É isso mesmo. A Andréia é brava, né? A Andréia é com o tempo. É, tem tempo, tem tempo. Se você cozinhar devagar... Tem tempo? Meu Deus. Olha essa crosta do queijo. Meninas, tá difícil, tá difícil, hein? Ficou difícil, hein, agora? Ficou. Você cozinha em casa, Thiago? Uhum. Adoro cozinhar, Mira. Ah, tá explicado, então. Talvez, gente. Eu acho que não dá, né? Gente, votem na pessoa que tá começando. Que não tem... Que não tem experiência, gente. Incentive. Ah, tem mais? Não, não acabou, não. Não. Incentive. Ele vai pôr o ombro também. Oh, meu Deus. Não vou mais comer esse. Topei um pouquinho de cada uma, né? Olha lá, não vai ser exclusividade sua, assim, o senhor. Tá vendo? Deu uma aumentada ali, né? Tem sal, acho que ali. Não tem? Um cantinho? Não. Ah, não faz mal. Depois a gente pega aqui o sal pra você. É. Faltou o sal ali. Tem problema. Tudo bem. Tem bastante sal, Valão. Imagina, imagina o sal. Tem mais veio com queijo, né? Uma vez que eu consigo fazer como a Cintia, né? Que virou isso aqui. Tá bonitinho isso mesmo, né? Redondinho, olha. Redondinho, você viu? Que? Que ovinho bonitinho? Vou quebrar a gema pra virar no futebol, Thiago. Graças a Deus, alguém quebrou a gema. Volta pra cá, meu filho. Ih, Thiago, tá vindo tão bem. Não, calma. Calma, não tá? Tudo bem. Tudo bem. Essa hora, né, meu amigo? Manda um WhatsApp aqui pra gente. Fala o que você tá achando do Gastronomira. Hambúrguer. Se você tiver ideias também. Ai, Miriam, eu queria ver o Gastronomira de tal coisa, de tal prato. Tem que ser coisa assim, né? Ó, rapidez. Mas aí você manda pra gente aí as suas ideias, combinado? E a gente coloca no ar. E se você tiver receita do bolo de milho salgado, manda também. O com baconzinho também. Ok, ok. Sem problemas. Tem tempo. Tem tempo. E esse aí é o meu mesmo? Tem um azeitinho ali, se quiser. Ah, não. Não, tá bom, né? Sim. Nossa senhora, né? Bom negócio aqui, né? Tá bom o negócio aqui. Acabou o programa, vocês nem tiram nada aqui, viu? Deixa tudo do jeito que tá. Porque... Eu já ouvi gente falando que ela vai vender lá, ali fora. É. Comércio ali, sabe? É. A Bárbara tá aqui só de olho. Nossa, a Bárbara já quer fazer negócio. Ela gosta de... É a taurina, né? É a taurina, não é? É a hambúrguer de... Capricorniana lá. Capricorniana lá. Capricorniana lá. Capricorniana? A Capricorniana já quer vender o hambúrguer. Já quer vender, com certeza. Hambúrguer 10 reais, fala comigo. Ganha suco. Ganha suco. Ganha suco. Eu não vou brincar, que eu não posso brincar, que eu tô vivo. Duas Capricornianas, eu não sei te vender. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vem. Olha, Leonino aqui, só pensa em comer. Só pensa em comer. E eu só quero ganhar, Gineca. Se ele não ganhar, hoje ele tá perdendo. Nada competitivo. Ainda não vem que nem sempre que a gente quer o que a gente tem, né? Ah, vamos ver. Nossa, fight, fight. Quero brilhar. Quanto mais brigar, mais audiência dá. Agora é hora. É isso? Agora pega a faca ali embaixo. Aqui. Meu Deus do céu. Fica dando ideia. Ó, que horror. Gente. Aqui ninguém briga, gente. Aqui ninguém briga. Que é good vibes. Super good vibes, total, sempre. Ó, mas o assunto não é hambúrguer. Tiago, se a gente brigar, que é bom a gente começar na carreira de cozinha, porque de good vibes não vai rolar mais. Nada. Não vai. A gente vai ter ficado difamada. Ele quer falar, a fama de vocês não será mais a mesma. Nossa senhora. Olha, eu fiz uma banca aqui, viu? O Tiago é aquele hambúrguer pós-balada, sabe? Cara, você tipo assim, está 12 horas na balada. É, bem difícil. O que colocar na sua frente, você vai agarrar a casa rezando, né? Para ter alguma coisa. É isso mesmo. É o hambúrguer da madrugada que eu tenho aí, gente. Quanto tempo, Rodrigo? Dois minutos, né? Ah, tá. Dá para eu executar a ideia, gente. Ah, tá. Desculpa. É o hambúrguer da madrugada. Isso. Como que é? Lambança, good vibes e o da madrugada. Da madrugada. Em quem você votaria? Vocês têm que me ajudar, porque daqui a pouco eu vou fazer a votação e eu não sei, não sei em quem que eu vou votar. Pode pôr agora o ass? Agora, ó. Vamos ver? O pão vai ser esquentadinho aqui, no sorzinho do bacon. Tá, não. Termina aí primeiro. Depois a gente chama o ass. Porque, nossa senhora, hein? Ah, você deu uma... Jesus. Aí cai de cara no chão, né? Já pensou? Não, não... Pode pegar com a mão se quiser, não tem problema. Tá de uva. Isso. Ah, meu Deus. Estou paralisada. Essa aí vai dar a colar a uva na frigideira, quero ver só. Agora, pode. Desliga que eu vou fazer uma coisa. Gente. Peraí. Ai, meu Deus. Você tira isso. Foi esperto. Ah. Ah, o que você quer? Tem tempo ainda? Um minuto. Então, tá bom. Vamos fazer uma caminha? Vamos? Meu Deus. Você com esse hambúrguer na mão ou... Qualquer coisa. Vai ficar dentro, meu filho. Nossa, esse é daquele que a gente morde, que faz assim, né? Nesse budega tudo assim, né? Pra todos os lados. É. Esse é o gostoso. Esse é o lambança. Olha, eu vou falar. Eu ia falar. A gente ficou tão calmo. Lambança, good vibes e o gostoso. Qual que vocês querem? Ah, mas ele é medido. Tá pronto? Acabou. Põe aqui no seu lugar. Vamos ver. Ai, que prato sujo. Peraí. É, limpa o prato. Limpa o prato, porque o pessoal de casa é exigente, né? Vocês são exigentes. Caminha. Caminha. Tem um mosquito aqui, eu vou tirar. É isso. Brincadeira, gente. Uma larvinha também. Uma larvinha. Vamos ver quem que tá com a gente no WhatsApp falando de vocês. Ai, ai, ai. Fernanda de Pereira Barreto. Boa tarde, Mira. Seu programa é muito divertido. Eu e meus filhos assistimos sempre. Adoro. Sou Fernanda de Pereira Barreto, São Paulo. Fê, um beijo pra você. Olha lá a foto. Muito obrigada pelos elogios. Valeu. Conto com você. Rebeca. Olá, irmã da Cíntia. Rebeca de Rio Preto. O robo no pono mudou minha vida. Um oi para minha irmã Cíntia. Aê. Beijo. Olha lá. Você não sabia que a Cíntia era tão ruim assim, né? Na cozinha, né? Pois é. Fernando. Do Tiago vai ganhar. Aê. Olá, Tiago. Obrigado, Fernanda. A torcida. Tem certeza, tem certeza. Nisse de Arasatuba. Mira. Estou com água na boca. Quando como lanche, amo o x-tudo. Faz um aí. Nisse. Que delícia, não é verdade? Você imagina a gente aqui com esse cheiro, como tá gostoso. Um beijo pra você, linda. Caio de Rio Preto. Ah, o amorzão da Jana. Tudo comprado. Jana, meu amor, estou muito orgulhoso deste hambúrguer. Traz o Good Vibes Burger pra casa. Puxaça. Olá. Biscote pra Jana. Chateada. Próximo bloco a gente vai ver quem ganhou a competição, tá bom? Me ajuda a votar aí. Já volto. Voltamos com Gastronomira. Toda segunda-feira tem aqui no SBT e você coisas boas, gostosas, né? E olha só, hoje foi o dia do hambúrguer. Cíntia, Janaísa e Tiago fizeram os hambúrgueres deles. Cíntia, vou começar por você. Justifique o seu lanche. Meu Deus. Bom, meu lanche é um x-tudo, né? Eu coloquei tudo que tinha direito. Então é pra aquela pessoa que realmente tá com aquela fome, trabalhou o dia todo, que quer saborear um bom hambúrguer com qualidade. Qual é a qualidade? Ah, dos ingredientes. Dos ingredientes, né? De primeira qualidade. Ok, justificado. Jana, por favor, justifique o seu hambúrguer. Gente, o público-alvo do meu hambúrguer é aquelas pessoas que querem saciar a fome, mas de uma forma leve, que dê pra comer uma sobremesa depois, um doce. Aquela pessoa que tá, como eu falei, na praia, vai lá, come esse lanchinho, volta, dá um mergulho no mar. Isso não interfere. Na praia, ela quer ir pra praia. Essa mulher tá louca, vai pra praia. Isso não interfere. Você quer dizer o rio aqui, né? Na represa, vai dar um pulo. Na represa, tá ali, ó, correndo, fazendo seu exercício, para, come um lanchinho, toma um suquinho saudável pra acompanhar junto, mantém a energia circulando de forma saudável no corpo, sem se sentir pesado, sem ter que tomar depois remédio pro estômago, entendeu? Nossa! Ela quis dizer, ela quis dizer, vai pra represa, senta com as capivaras e come o seu lanchinho. Pra quem quer meditar, é um lanchinho bom também, pra quem você pode sentar depois e meditar que você não vai dormir. Então, o conceito do meu lanchinho nunca mais. O conceito do meu lanchinho é esse. E o que é isso, Tia? Essa meleca que ficou aqui. Eu acho que a gente come com os olhos. Eu acho que é bonito, olha lá. Olha que coisa mais linda. Gente, olha tostado em cima. Tem uma caminha de alface ali. Então, eu acho que quando você tá com muita fome, depois que você sair da praia da Jana, você sai da praia, deixa a capivara lá e vem comer esse lanchão. Você corta ele no meio e come um de manhã, né? Uma hora que você sair da praia e o outro logo depois. Se você quiser dividir, isso aqui é pra um casal. Isso que eu ia falar. Comer assim não dá, né? Não, tem que cortar. É gato e faca. E aqui a gente aprende a dividir as coisas. Nossa senhora. Entendeu? Pô, vai profundo aqui, né? É profundo, né? Eu ia só falar, gente, é um hambúrguer. É um hambúrguer. É um hambúrguer. É um hambúrguer animalista mesmo. É individual. Bom, então já que eu tenho que escolher, porque assim, vou falar a verdade. Eu gostei dos três. Eu gostei do seu, Jana, porque ficou retinho. Gostei, ficou diferente. Cíntia, tradicionalíssimo. Perfeito. E Tiago, melecado, que nem eu gosto. Enfim, eu comeria qualquer um dos três e eu estaria satisfeita. Mas já que eu tenho que escolher, né? Eu tenho só mais um minuto. Então a medalha de bronze, que seria o terceiro lugar, vai para a Jana. Muito obrigada. A Jana, desculpa, mas né, tá muito... Todo mundo, muito slim, né? Muito good vibes. Muito slim. Mas eu não sei o que a sua vibe tá ótima. Então, tá bom. A medalha de prata vai para a Cíntia. Ou seja, o Ti conseguiu a vitória. Obrigado, gente. Obrigado. Do melhor hambúrguer dessa semana. A gente finge que a gente é uma boa competidora. Finge que não tá com ódio. Obrigada, meus amores, pela brincadeira. Obrigada, gente. Por estarem aqui. Obrigada a você de casa também, gente. Continua na programação. Agora tem esporte, tá bom? E amanhã tem eu. Meio dia e 25. Ai, vamos comer. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri